Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, Mouto? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Qual que era o assunto, Rola? O assunto era, que eu estava dizendo pra você, que esse negócio de assistir filme pesado Eu não dou conta, eu estava te explicando da temporada do Oscar Que talvez seja interessante pra alguém que possa estar ouvindo O que acontece? É esse lance, tem os orçamentos Então, por exemplo, quando o cara vai fazer um filme de... Vamos supor que vai gastar 300 milhões de dólares pra fazer um filme Vai ser... Heróis Vai ser tipo, vamos fazer um novo filme do Batman de novo pela vigésima vez Por quê? Eles pensam no mainstream Eles sabem que vai dar certo Tem que bater... Você não pode gastar um orçamento de 300 milhões no filme Porque eu tive uma ideia aqui de homens que a cabeça cresce no cotovelo Dark Waters Não pode, entendeu? Dark Waters, com o Mark Ruffalo Que é um filme que fala sobre a poluição de um produto químico de uma empresa que explorava Perfeito, da hora demais, né? Da toda a região Mano, eu amo o filme assim Então, show de bola Mas o orçamento desse filme já é um orçamento tipo assim, 100 milhões 80 milhões Por quê? Aí esse filme tem que ir pra temporada de premiação, entendeu? Que são ideias mais artísticas Então, já tem uma proposta de ser um filme mais profundo Mais dramático Mais profundo Com estilo que não é todo mundo que vai conseguir apreciar, entendeu? Tipo, nossa, esses cortes estranhos Então, é um filme diferente E aí ele vai ganhar dinheiro como? Ele não vai ir lá, tipo, ficar 20 semanas que nem o Avengers O Avengers faturando um bilhão Ele é um filme que você investe 100 Você tira 200, entendeu? Você dobra o valor, entendeu? Entendi E aí não tem tanto marketing também Porque não tem margem pra ficar fazendo publicidade Então, ao invés de fazer publicidade direta Não faz publicidade Ganha prêmio, entendeu? Aham Então, você já vai Mas, fala assim, rola Na toda a ignorância minha Com todo o respeito Quando um filme ganha um prêmio O que que a galera que ganhou esse prêmio Ganha no fim das contas? Reconhecimento Reconhecimento pra caramba Além do budget que eles O vitrine Tipo assim, ó O diretor X ganhou o Oscar pelo filme X Só de ser indicado Por exemplo, vamos supor Parasita Parasita, vamos lá Certo? Do bom John Ho lá Filme coreano, certo? Quem que ia assistir o filme? Ninguém Coreia do Sul Com toda a minha ignorância Coreia do Sul? Isso Tá Coreia do Sul Coreia do Norte não vai ser, pô Não, eu não sou propriedade De nada que eu tô falando E eu vou falar bastante coisa Que às vezes eu não tenho noção Não, mas você falou certinho É isso mesmo Coreia do Sul Então, se eu falar uma coisa Que caralho, o velho tá moscando E realmente eu tô moscando E eu quero ser corrigido Então, por favor Saiu um clipe depois só do zero Se desculpando Belezinha Eu tô feliz, mano Não sei se é porque eu já tô Tomando um uísque Eu tô felizão, mano Na moral, eu acho da hora O que a gente tá fazendo Eu fui oferecendo Vocês estão dando uma moral pra mim Aqui um dos primeiros